Meus irmãos, nós temos visto até aqui muita coisa sobre o dia do Senhor, desde o seu fundamento lá em Gênesis capítulo 2º, 1º e 2º, a exortação de Deus para que nós não cuidemos das nossas coisas particulares em Isaías 58 e as promessas para aqueles que guardam o dia do Senhor, vimos no domingo passado a questão do pacto, o Demis trouxe para nós, vimos no outro domingo o aspecto de Feira da Alma, que o domingo é aquele dia para nós abastecermos, digamos assim, os armários espirituais do nosso coração, da nossa alma, a semelhança de uma feira em que você pega frutos e alimentos, o domingo é o dia especial para nós pegarmos os frutos e os bons alimentos para a nossa alma e nesta manhã, seguindo o livro capítulo 5º, nós vamos analisar um aspecto de toda a teologia sobre a guarda do domingo, que é Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12 do verso 1 a 8, então o texto diz assim, por aquele tempo em dia de sábado passou Jesus pelas searas, ora estando seus discípulos com fome entraram a colher espigas e a comer, os fariseus porém vendo isto disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado, mas Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes, ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o filho do homem é senhor do sábado. Esse é um importante texto, por conta deste texto nós definimos um bocado de coisas na nossa guarda do Shabbat ou do dia de descanso. Então eu sigo aqui as divisões do livro e o autor começa dizendo sobre o ensino de Jesus quanto ao sábado. Então verso 1 e 2 que está transcrito aí, por aquele tempo em dia de sábado passou Jesus pelas searas, ora estando seus discípulos com fome entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus porém vendo isso disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Primeira questão, será que era permitido você entrar numa plantação e pegar algumas espigas de milho para matar a tua fome? O que vocês acham? Veja Deuteronômio 23, abre aí comigo. Deuteronômio 23, 24 e 25. Veja o que diz aqui. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. O que Deus está estabelecendo aqui? Que você pode matar a fome, mas você não pode pegar demais. Veja como a lei de Deus é perfeita. Deus fez leis para o cuidado das pessoas, para o cuidado dos pobres, para o cuidado dos famintos. São leis que nós encontramos no Antigo Testamento que, por exemplo, determinam que quando você estivesse fazendo a colheita do trigo, do milho, fosse do que fosse, as espigas que caíssem no chão, elas não poderiam ser pegas. Por quê? Porque Deus escreveu na sua lei que as espigas que caíam no chão eram de quem? Dos pobres. É por isso que nessa época de colheita, os trabalhadores iam fazendo a colheita e as pessoas mais pobres ficavam por ali, torcendo para cair uma espiga. Porque pela lei, se caísse uma espiga, o trabalhador não poderia pegar de volta. Era dos pobres. Veja, quem fez uma lei tão bondosa e misericordiosa como essa? O nosso Deus. Outra lei de ajuda aos pobres. Num terreno, quando você fosse fazer a colheita, os cantos do terreno, da plantação, você não deveria colher. Os cantos eram dos pobres. Olha Deus criando leis para que as pessoas não passem fome. E aqui é a mesma coisa, o texto que nós lemos. Você com fome podia entrar em uma vinha. Estamos em Deuteronômio. Quem chegou agora é Deuteronômio 23. Com fome você podia chegar em uma vinha. Vinha é plantação de uvas. E comer as uvas segundo o teu desejo até te fartares, até acabar a fome. Mas você não podia levar um cesto para fazer a colheita. Aí já era abuso. Percebe? O objetivo é matar a fome. A mesma coisa. Quando você entrar na seara do próximo, com as mãos você arranca as espigas. Porém, você não vai levar a foice para fazer a colheita para a sua casa. Perceberam o espírito, né? É só para matar a fome. São leis que Deus criou para que não houvesse famintos naquela sociedade. Então isso não era proibido. Quando, e aqui o nosso texto, né? Por aquele tempo em dia de sábado, Jesus passou pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, eles entraram nessas searas para comer espigas, para colher espigas e comer. Exatamente o que está em Deuteronômio os discípulos de Jesus estavam fazendo. Eles estavam com fome, eles pularam numa plantação e pegaram lá as espigas, né? Os textos mostram que eles trilhavam as espigas com a mão para que os grãos saíssem e eles comiam os grãos. Os fariseus, que viviam perseguindo Jesus e os discípulos para encontrar alguma falha, eles viram isso e disseram para Jesus, Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Primeiro, o que eles estavam fazendo era lícito, mas agora surge uma acusação. Será que podia fazer isso em dia de sábado? Será que Jesus e os discípulos estavam quebrando a lei de Deus? A resposta é, não era proibido por Deus colher espigas para matar a fome no dia de sábado. Isso era uma invenção dos fariseus, que comer no sábado era ir contra a lei de Deus. A lei proibia colher trabalhando. Você não podia ter uma, digamos, uma colheita no dia de sábado, porque isso era trabalho. Mas tendo fome, entrando numa terra e pegando alimento para comer, isso não quebrava a lei. Veja Êxodo 34, 21. Veja qual é a proibição. Seis dias trabalharás, mas ao sétimo dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. O texto está dizendo que você não pode trabalhar no campo no sábado. Não pode trabalhar. Mas você não tem um versículo proibindo de comer no sábado, de matar a fome no sábado. Ué, e de onde é que os fariseus tiraram isso? Tiraram, meus irmãos, das suas leis e doutrinas de homens. Os fariseus viviam inventando regrinhas além do que a lei previa. Na verdade, na época de Jesus, os judeus tinham um documento que está acessível até hoje. Os judeus seguem até hoje. Que se chama Talmud. O Talmud é uma interpretação da lei de Deus. Com acréscimos, com um bocado de tradições. No Talmud era dito que você não podia trilhar qualquer espiga no dia de sábado. Mas a lei de Deus não dizia isso. Estão percebendo? Os fariseus não estavam seguindo a lei de Deus. Os fariseus estavam seguindo as suas próprias leis inventadas. Que nesse sentido era mais rígida do que a própria lei de Deus. Por isso que Cristo disse que os fariseus eram aqueles que colocavam pesos nos ombros das pessoas. Mas eles não podiam carregar esses pesos. Então, os fariseus eram legalistas. Alguns estudiosos contam que alguns judeus, no dia de sábado, nem cuspiam no chão. Porque o líquido da saliva podia, de alguma forma, trabalhar a terra. E aí você quebrava o mandamento. Quer dizer, é um absurdo. Deus não instituiu isso. Deus fez o dia de sábado, não para que seja um dia proibitivo. Não pode fazer nada. Você tem que ficar trancado em algum lugar. Deus fez o dia de sábado, ou o dia do chabá, do descanso, que para nós é o domingo, como um dia de deleite, para você contemplar as virtudes de Deus, aproveitar da criação. Mas os fariseus, que eram cheios de regrinhas inventadas, eles foram fechando cada vez mais este conceito da lei do Senhor. Jesus, nesse texto, reivindica a sua autoridade. Jesus defende, não a violação do sábado, mas a violação da tradição. Porque os fariseus não estavam cumprindo a Bíblia, estavam cumprindo o Talmud, a sua própria tradição. Aliás, no Sermão do Monte, isso é muito interessante, Jesus fez isso com os mandamentos. Ele não revogou os mandamentos. O que ele contrariou foi a tradição dos judeus. É por isso que lá no Sermão do Monte, Jesus diz, Ouvisteis que foi dito, eu porém vos digo. Ouvisteis que foi dito. Por quê? Porque a tradição, era essa tradição de ficar inventando coisas. E Jesus diz, olha, o que vocês estão ouvindo aí, é o seguinte, deixa pra lá. Eu vos digo que é assim. E aí Jesus retoma o espírito da lei, que havia sido deixado de lado fazia tempo. O judeu, o fariseu era tão legalista, que ele não matava, mas ele mandava matar e cria que não seria culpado no dia do juízo. Porque ele não matou, quem matou foi o outro, mas ele mandou matar. Havia uma ingenuidade legalística que fazia com que os fariseus crescem nesse tipo de coisa. E Jesus, ele retoma, resgata o espírito da lei. Não é só matar, matar é pecado, mas o assassinato começa no coração. Olhar pro irmão com ódio, com desejo de morte já é pecado. O fariseu, ele era legalista. Ele não matava, mas no coração, o coração estava cheio de assassinato. Isso agrada a Deus? Você passar a vida querendo matar as pessoas? Será que há alguma consagração nisso? Por isso que Jesus resgatou o espírito. Vamos lá pra Mateus 5. Vamos ver aqui Jesus quebrando, não o mandamento, quebrando a tradição, que era invenção. Mateus capítulo 5, primeiro verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Esse versículo é a introdução do tema. E ele é muito importante, irmãos, porque hoje no meio evangélico há um desconhecimento, uma ignorância com relação a isso aqui. Hoje a maioria do meio evangélico acha que a lei é uma coisa só do Antigo Testamento. Então o jargão é o seguinte. Lei, Antigo Testamento, Novo Testamento é graça. Alguns dizem, dez mandamentos é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem mais isso. No Novo Testamento não tem mais lei. Agora é tudo pela graça. Já ouviram esse tipo de discurso, né? Totalmente equivocado, meus irmãos. Totalmente equivocado. Primeiro, porque essa divisão, essa polarização entre lei e graça não existe na Escritura. Você tem, de fato, lei no Antigo Testamento, mas você tem graça no Antigo Testamento. Abundante graça. Só o fato de Deus ter providenciado um sistema sacrificial para que as pessoas tivessem perdão, isso se chama o quê? É favor imerecido. Ninguém merecia. É graça. O sistema sacrificial inteiro é graça. Pense nas vezes em que Deus decidiu punir o povo e o servo do Senhor orou e Deus abrandou a mão. Isso é graça, é misericórdia. Então você tem graça no Antigo Testamento. Está cheio de graça o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, será que é só graça? Tem lei também. Todas as vezes que Deus diz que nós devemos fazer algo no Novo Testamento, isso é lei. Nós temos que obedecer. Então, lei e graça são conceitos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Você tem graça no Antigo Testamento e você tem lei no Novo Testamento. E é por isso que Jesus Cristo disse aqui no começo do Sermão do Monte. Eu não vim anular a lei. Eu vim cumpri-la. E Jesus cumpriu a lei perfeitamente. E nós devemos cumprir a lei. Não porque nós somos salvos pela lei. Mas uma vez que Cristo cumpriu a lei, nós nos voltamos para a lei para obedecê-la com alegria. Não precisamos mais dela, mas nós a obedecemos porque ela é a vontade de Deus. Então Jesus começa dizendo, eu não vim anular a lei, revogar a lei. Eu vim cumpri-la. E aí na sequência, você vai perceber que Jesus resgata o espírito de alguns mandamentos, tornando-os ainda mais difíceis de serem seguidos. Do verso 21 e 22, por exemplo, nós temos o não matarás. Ouviste-se que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então os fariseus diziam, não, eu não matei ninguém, mas o coração vivia cheio de assassinato. Jesus está dizendo, todo aquele que no coração se irar contra seu irmão, chamá-lo de tolo com os seus lábios, já quebrou o mandamento. Já está sujeito ao inferno de fogo. Com isso, Jesus está retomando o espírito da lei para que o povo seja mais santo. para que o povo não se importe apenas em cumprir a letra da lei, mas de coração cumprir o espírito da lei. Ele fez isso com não matarás, fez com não adulterarás também. Verso 27 e 29. Ouviste-se que foi dito não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Mesma coisa. O fariseu podia dizer assim, não, eu nunca traí a minha mulher. Mas no seu coração e na sua mente havia uma série de traições e adultérios. Jesus vai na fonte. Ele fala, se no teu coração você já olhou com intenção impura, você já pensou nessas coisas, peça perdão porque você já pecou. Observe que tudo isso, meus irmãos, é para que o povo seja mais santo. Para que o povo não viva só de aparências. Eu não fiz, mas que o povo diga, eu não pensei. Eu estou cuidando dos meus pensamentos. Eu estou cuidando do meu coração. Quanto ao falso testemunho, a mesma coisa. 33 e 37. Também ouviste-se que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. 37. Seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não, o que passar disto vem do maligno. Então os fariseus dizendo, olha, tem que cumprir os juramentos. E aí Jesus fala, não, não, a palavra de vocês não depende de juramento. É sim, sim, não, não. Isso se aplica a nós, né? Eu me lembro que na época de criança, era muito comum entre as crianças, eu juro por Deus, juro por Deus. Veja, Cristo nos ensina que para que a nossa palavra seja crida, você não precisa jurar. É sim, sim, não, não. Se você fala que vai fazer, você faz. Se você fala que não vai fazer, você não faz, precisa jurar. Há juramentos solenes que nós devemos fazer no batismo, na profissão de fé, na ordenação de oficiais, no casamento. São juramentos sérios, solenes, para coisas grandes da vida. Agora, coisas corriqueiras, que a tua palavra seja digna de crédito. Que você diga sim e você cumpra a tua palavra. É o que Cristo está ensinando. Então, observe que Jesus resgata o espírito da lei. E ele fez a mesma coisa na questão do sábado. O sábado estava tão cheio de tranqueiras que os fariseus foram colocando, e Jesus está limpando, e ele está resgatando o verdadeiro sábado. Então, Jesus não aboliu a guarda do sábado. Ele aboliu as tradições, as falsas interpretações. Observe, Jesus ensinou seis vezes sobre o sábado, nos evangelhos. Uma vez sobre assassinato, e três vezes sobre casamento. Então, como é que alguém diz que Jesus não ensinou sobre sábado? Que sábado, ou guarda do Shabbat, é coisa do Antigo Testamento. Jesus falou muito mais sobre sábado, do que sobre assassinato ou casamento. Percebe a importância? Jesus quer que o seu povo guarde um dia que foi criado na criação para foco nas coisas do Senhor, para se deleitar no Senhor. Esse texto de Mateus 12 nos ensina piedade e necessidade. Na sequência do texto. Você sabe que Davi estava fugindo de Saúl nessa ocasião. Os seus homens estavam com muita fome. Eles entraram no tabernáculo que estava na cidade de Nobe. E a única comida que eles acharam lá foram os pães da proposição. O que era isso? Semanalmente, os sacerdotes tinham lá, numa mesa, doze pães. Seis e seis. Que eram os pães da proposição. Doze porque simbolizavam as tribos de Israel. E a lei dizia que esses pães deveriam ser trocados semanalmente, a cada sábado. A cada sábado o sacerdote ia lá, colocava pães frescos. E o que fazia com os pães de uma semana? Eles comiam. O sacerdote vivia do templo. Alguns sacrifícios eram feitos. Parte da carne era queimada. E a outra parte, tudo muito detalhado. Por exemplo, o peito direito de um animal era a comida dos sacerdotes. Eles se alimentavam ali, eles viviam ali. Ok? E aqui, neste ponto, o que aconteceu? Davi e os seus amigos estavam fugindo. E famintos entraram no tabernáculo e comeram esses pães que só poderiam ser comidos por sacerdotes. E Jesus está usando este exemplo aqui. Por quê? Porque eles quebraram uma lei cerimonial por causa de uma necessidade maior. Uma necessidade da lei moral. Que é o aspecto positivo do não matarás. O aspecto positivo do não matarás é use de todos os meios para a sobrevivência. Todo mandamento tem um aspecto positivo e negativo. Ok? Não furtarás é o negativo. Qual é o positivo? Trabalhe. Ganhe com as próprias mãos aquilo que é lícito. Defenda a propriedade privada. Tá? Aspectos positivos. O não matarás é... O aspecto positivo é... Lute pela vida. Seja pró-vida. Busque defender a vida em todos os aspectos da profissão. Nós sempre somos em favor da defesa da vida. O não adulterarás é o aspecto negativo. Qual é o positivo? Casamento. Case-se. Tenha família. Seja fiel. Então, todo mandamento negativo tem um aspecto positivo. E aqui, eles de fato quebraram uma lei cerimonial. Veja lá Levítico 24. Levítico 24, que é o texto que fala dos pães da proposição. Levítico 24, de 5 a 9. Também tomarás da flor de farinha. Flor de farinha é a parte mais fina da farinha. É a parte mais nobre da farinha. Também tomarás da flor de farinha e delas cozerás doze pães, cada um dos quais será de duas dízimas de um efa. Isso aqui é uma medida, né? E os porás em duas fileiras, seis em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás em incenso puro, que será para o pão como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente da parte dos filhos de Israel por aliança perpétua. E será de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, que era onde ficava a mesa mesmo, porque são coisas santíssimas para eles, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. Então a lei previa que os pães ficavam lá, eram trocados a cada sábado e os de uma semana os velhos eram comidos. Por necessidade para a sobrevivência, foi que Davi e os seus homens comeram desses pães. Jesus continua, Ou não lestes na lei que nos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Como assim os sacerdotes violam o sábado? Jesus está dizendo que os sacerdotes trabalham no sábado. É claro que eles trabalham, Deus mandou. Os sacerdotes tinham que trabalhar no sábado, e muito mais do que nos outros dias, para que o culto fosse possível, para que as pessoas pudessem trazer os seus sacrifícios. E Jesus está dizendo, os sacerdotes que trabalham no sábado, eles ficam sem culpa. Eles não têm, eles são inculpados perante Deus por causa disso. Porque eles têm que trabalhar no sábado, para que o culto seja oferecido. Aliás, no sábado eles ofereciam sacrifício duplo. Veja números 28, 9 e 10. Números 28, 9 e 10. No dia de sábado oferecerás dois cordeiros de um ano, sem defeito, e duas décimas de um efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e sua libação. Então, no sábado era tudo dobrado. Era dois sacrifícios. Tinha o sacrifício diário e mais o sacrifício do sábado. Então, os sacerdotes trabalhavam mais, na verdade, no dia de sábado. O que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus está fazendo aqui? Os fariseus proibiam tudo. E Jesus está dizendo, não, não, não é assim. Comer no sábado para matar fome não é pecado. Vocês estão dizendo que é, mas não é. Trabalhar no sábado para as coisas de Deus, vocês estão dizendo que é pecado, mas não é pecado. Os fariseus encheram a doutrina de sábado de proibições. E Jesus está limpando o terreno. Ele está tirando o que é tradição e dizendo, não, não, isso não é cumprir o sábado, isso é cumprir a tradição de vocês. Há coisas que são lícitas no sábado. É isso que Jesus está fazendo. E ele diz, aqui está quem é maior do que o templo. Então, se os sacerdotes no templo trabalhavam para agradar a Deus, aqueles que trabalham neste dia por amor a Jesus são inculpados também, assim como eles o eram. E Jesus conclui o texto, Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia a quero e não holocaustos, não teriais condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus fecha o texto dizendo, vocês não têm misericórdia. Vocês ficam enchendo as pessoas de pesos para elas carregarem, criando proibições de todos os lados, porque vocês não sabem o que é misericórdia. Jesus disse em Oséias, misericórdia quero e não holocaustos. E por causa disso eles condenam inocentes. Mas eis que está ali aquele que é Senhor do sábado. Os críticos da guarda do domingo dizem assim, especialmente os adventistas. Eles dizem assim, onde é que está a ordem para que se mude o sábado para o domingo? Nós já falamos sobre isso. Nem tudo tem que estar explícito nas Escrituras. Você tem o aspecto de lógica, de coisas que são, como é que é a expressão? Lógica e claramente deduzidos. Lógica e claramente deduzidos. Então, por exemplo, você não tem uma declaração explícita na Bíblia de que as mulheres devem participar da ceia. Tem? Me mostra aí um versículo que diz que as mulheres devem participar da ceia. Não existe. Por que nós servimos ceia para as mulheres? Porque isso é lógica e claramente deduzido nas Escrituras. Por quê? Porque em Corinto havia de ter mulheres lá, né? É claro que tinha. E elas participavam da ceia. Então, há coisas na Bíblia que você não precisa de uma declaração expressa. É lógica e claramente deduzido de que essas coisas aconteciam. É um caso aqui quando você, na questão do sábado, você encontra vários textos da igreja se reunindo no primeiro dia da semana depois da ressurreição de Cristo. Antes da ressurreição eles se reuniam os sábados. Depois da ressurreição passaram a se reunir no primeiro dia da semana. Então, está claro para nós que houve uma mudança do dia. E aí os adventistas dizem, mas quem são vocês para mudar o dia que Deus instituiu? Ora, quem mudou foi o Senhor do sábado. Foi Jesus, o Senhor do sábado. Ele tem total autoridade para mudar. Foi a partir dele que a mudança foi introduzida. Passou-se a guardar o primeiro dia da semana por causa da nova criação, por causa da ressurreição. Isso é visível no Novo Testamento. Os fariseus não tinham misericórdia. Eles queriam o cumprimento egoístico da lei. A lei pela lei, não pelo amor. Então, em Mateus 12, de 1 a 8, Jesus ensina que nós podemos fazer obras de necessidade, piedade e misericórdia neste dia. Você pode matar a sua fome neste dia. Os fariseus diziam que não. Jesus disse, pode. Pode comer neste dia. Você pode trabalhar para o Senhor neste dia. Os fariseus diziam que não. Jesus disse, pode. Os sacerdotes faziam, vocês podem fazer. E esse é um dia para ter misericórdia. Coisa que os fariseus não tinham. Obras de misericórdia, de ajuda ao próximo, estão permitidas neste dia. Os fariseus não concordavam com isso. Quando Jesus curou no sábado, eles foram lá pegar Jesus. Jesus dizendo, você está quebrando o sábado. Obras de misericórdia. Curar é obra de misericórdia. Assim, uma aplicação moderna. Pastores, professores de escola dominical, diáconos, equipe, gloriosa equipe de multimídia, podem trabalhar neste dia. Não estão quebrando o mandamento. Estão trabalhando para que o culto aconteça. A transmissão multimídia, para que pessoas sejam alcançadas pela palavra. Todo esse trabalho que está sendo feito aqui, meus irmãos, é semelhante aos sacerdotes que trabalhavam no dia de sábado para que o povo pudesse adorar. É a mesma coisa. De vez em quando, alguém me fala assim, ah, mas por que o pastor trabalha de domingo? Aí eu abro Mateus capítulo 12. Não lestes porventura que os sacerdotes, quando violavam o sábado, ficavam sem culpa. É a mesma coisa. Então, observe o seguinte. Tudo que nós fazemos neste dia deve ter como motivação o avanço do reino de Deus. Nós fazemos coisas por necessidade, nós fazemos trabalhos neste dia, para quê? Não para ganhar dinheiro, mas para que o reino de Deus avance e nós exercitamos a misericórdia. Então, ao invés de você se perguntar, eu posso fazer isso no dia de hoje? Eu vou olhar minha lista aqui do que eu posso e não posso fazer. Não, lista é para fariseu, tá? A tua pergunta tem que ser assim. Fazendo isso, no que que eu estou colaborando para que o reino de Deus avance, para que a minha vida seja edificada? Então, ao invés de você ter uma listinha do que pode e não pode, mude a pergunta. Mude para a seguinte. Fazendo isso neste dia, eu estou colaborando com a minha alma para que eu seja mais edificado? Eu estou, de alguma forma, fazendo com que o reino de Deus avance? Essa é a pergunta positiva, visando a tua comunhão com Deus. Energia elétrica, serviços essenciais, serviços militares, serviços na área da saúde, tudo isso são serviços essenciais, são obras de necessidade que cabem neste dia. O autor fala ainda sobre uma cautela. Não podemos quebrar uma lei moral para guardar outra lei moral. Então, você não pode matar alguém para guardar o sábado, ok? Porque você está quebrando uma lei moral para guardar outra lei moral. Não, não faz sentido. Agora, observe que Davi e os seus amigos quebraram uma lei cerimonial quando eles entraram lá para comer os pães da proposição por causa de uma lei moral, a sua sobrevivência, o aspecto positivo do não matarás. E nós sabemos que a lei moral é maior que a lei cerimonial e é maior que a lei civil. Por quê? Porque, como nós já vimos, a lei cerimonial e a lei civil, elas foram limitadas. Elas foram restritas à antiga dispensação da aliança. Então, a lei cerimonial é a lei que regulamenta os sacrifícios, as ofertas. Tudo isso acabou em Cristo. Cristo cumpriu, Cristo acabou com a lei cerimonial. Depois de Cristo, você não precisa mais de sacrifício. A lei cerimonial é mais fraca que a lei moral, porque ela é temporal, ela é limitada. Ela tem começo e tem fim. A lei civil é a mesma coisa. A lei civil foi uma lei dada por Deus para o aspecto do povo de Deus em nação. Quando havia Israel, que não havia separação em Israel entre igreja e Estado. Era a mesma coisa. Israel era o povo de Deus e estava tudo ali, igreja e Estado. A partir do momento que os gentios foram alcançados, você não tem mais agora igreja e Estado tudo junto. Você tem a lei civil ainda regulamentando a vida dos judeus, mas eis que agora você tem os gentios que tem outras leis civis. Você não joga fora a lei civil inteira. Há princípios ali que são aproveitados. A Confissão de Fé de Westminster fala que há uma equidade geral na lei civil que pode ser transportada. Então, por exemplo, hoje você não precisa no teu campo, você que é um fazendeiro aí que tem muitas terras, você não precisa na colheita não colher os cantos do terreno. Isso é uma lei para Israel. Mas, seja qual for a nossa profissão, nós podemos pegar o princípio da misericórdia, de ajudar os pobres. Esse era o princípio lá atrás. A aplicação era não colher os cantos dos terrenos. Isso passou, a lei civil ficou lá atrás. Mas o princípio de misericórdia pode ser transportado para a tua vida. Por exemplo, você pode pensar, vou dar um exemplo aqui. em destinar 1%, 2% do seu salário para a obra social, para pessoas que precisam. É possível. Você estabelece lá 1%, 2%. Parece pouco, não é? E é pouco mesmo. Mas é apenas um exemplo. 10%. 10% do meu ganho eu vou dar para pessoas que de fato precisam. Vou ajudar os pobres. É diferente de não colher os cantos dos terrenos, mas o princípio é o mesmo. De misericórdia, de ajuda aos pobres. Estão percebendo? Então, a lei civil e a lei cerimonial, elas são menores que a lei moral. O que é a lei moral? A lei moral é uma lei atemporal, vale para todos os tempos. A cultural vale para todas as culturas. Antes de a lei ser resumida nos 10 mandamentos, a lei moral já existia. Por exemplo, quando Caim matou Abel, já havia os 10 mandamentos? Foi muito tempo antes, não foi? Matar já era pecado? É claro que era. A lei moral já valia lá atrás, antes da sua promulgação. Quando José do Egito não cedeu às tentações com a esposa de Potifar, já havia 10 mandamentos escritos? Não havia. E como é que José do Egito sabia que aquilo era adultério? Como é que a resposta dele foi? Cometeria eu tamanho pecado contra o meu Deus? Como é que ele sabia que era pecado? Porque a lei moral é atemporal. Ela vale antes da promulgação em tábuas de pedra. Em outras palavras, Deus ensinou a sua lei moral lá no começo. Ela é atemporal. Então, voltando ao nosso ponto. Davi e os seus amigos, eles quebraram uma lei cerimonial por causa de uma lei maior, uma lei moral. Mas nós não podemos quebrar leis morais por causa de uma lei moral. O exemplo que o autor dá no livro é esse. Nós não podemos ir a um estádio de futebol com amigos com o propósito de evangelizá-los. Veja, evangelizar pessoas é um mandamento que nós temos, é uma ordem que nós temos. Mas eu não posso quebrar o quarto mandamento para cumprir uma ordem do Senhor. Eu estou quebrando uma lei moral. Então, evangelize em outro dia. Guarda o dia do Senhor para as obras de misericórdia, para tudo que tem que ser feito. Ou evangelize de outra forma. Você não precisa ir em um jogo que não tem nada a ver com o reino de Deus. Você vai pagar bilhete, etc, etc. Você vai estar quebrando o dia do Senhor. É apenas um exemplo que o autor nos dá. Eu concluo aqui, citando Joel Bick, num artigo que ele escreveu sobre a guarda deste mandamento. Esta verdade é reforçada pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, registradas pelos três primeiros evangelistas. Mateus 12, nós demos, que diz que o Filho do Homem é Senhor do Sábado. E os paralelos dizem a mesma coisa. Marcos 2, 28 e Lucas 6, 5. Então, quando ele afirmou, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Em uma só frase, Cristo declara sua completa divindade e identidade com Jeová e reafirma a reivindicação de Deus sobre as horas do sábado semanal. Por que que o Joel Bick falou aqui em declaração da completa divindade e identidade com Jeová? Porque ele usou o título Filho do Homem. Filho do Homem é uma citação de Daniel, que é uma citação para mostrar um aspecto de revelação divina. O Filho do Homem é um título messiânico que Daniel já usava. E Jesus pega esse título para si. Ele é o Filho do Homem. E esse Filho do Homem, esse título messiânico, é o Senhor do Sábado. Então, Joel Bick continua. Que ele reafirma a reivindicação de Deus sobre as horas do sábado semanal, adotando a exigência e apresentando-a novamente em seu próprio nome. A reivindicação deixou sua marca nas crenças, práticas e usos da igreja apostólica, de tal forma que, ao final daquela era, o sábado cristão era conhecido como o dia do Senhor. Então, note, a palavra domingo, ela é do latim que aponta para isso, o dia do Senhor. Dominus, alguma coisa, tá? Domingos vem da mesma raiz. E por que ganhou esse nome? Por que? Por causa da igreja primitiva. Porque o primeiro dia passou a ser tão chamado de dia do Senhor que o nome pegou e se transformou em domingo, tá? É por isso que o domingo chama domingo. Porque no passado os nossos irmãos guardaram o primeiro dia com tanto vigor que ele ficou apelidado de o dia do Senhor, tá? Porque os cristãos primitivos fizeram isso. Então, meus irmãos, eu concluo aqui o que nós vimos nesta manhã. Que os fariseus encheram de coisas, de leis e de tradições a guarda do sábado. Com pesos que nem mesmo eles podiam suportar. E Jesus, na figura de um terreno que está cheio de sujeiras e de matos, Jesus foi limpando toda aquela tralha. E Jesus resgatou o Espírito verdadeiro do sábado. Que é um dia para obras de necessidade. Você pode matar a fome no sábado. É um dia para trabalhar para o Senhor. Para exercitar a nossa alma nas coisas do Senhor. E é um dia para exercer misericórdia. Para ajudar as pessoas que estão precisando. Para os fariseus, nada disso podia ser feito. Jesus destruiu aquelas tradições todas. Resgatou o Espírito da lei. E resgatou o verdadeiro significado do Shabat do dia do Senhor. É assim que nós devemos, então, trabalhar. É visível hoje que há herdeiros dos fariseus. Especialmente nessas igrejas que ficam guardando o sábado, literalmente. Você tem aí muita semelhança de farisaísmo. Listinhas, horários. Jesus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para nós olharmos para o domingo do aspecto positivo. O que eu faço nesse dia para exercitar a minha alma? Para agradar ao Senhor? Para ajudar o meu próximo, para glorificar o nome do Senhor. Esse é o modo correto que Cristo nos ensinou de guardarmos este mandamento.